Já são quase três meses de pandemia e muitas mudanças em curso, inclusive no mundo do trabalho, que agora passa a acontecer no espaço doméstico, em muitos casos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre home office. A gente convidou vários profissionais de diferentes áreas que vão compartilhar com a gente um pouco da experiência de trazer o trabalho para dentro de casa. Eu não trabalhava, nunca trabalhei em home office e hoje a minha função lá no canal, onde eu trabalho, o Canal Futura, é de apresentação e edição de texto. Então, não tem como eu fazer home office por enquanto, a não ser que eu sempre estou entrevistando pessoas dentro de um estúdio, então é meio complicado. Se eu pudesse hoje acabar com isso tudo e voltar para o estúdio, eu voltaria agora, porque isso não é home office, isso é você tentando trabalhar. Então, o fato de não sair de casa, o fato de não tomar um chope com os amigos, não comer bolo com a minha mãe, é muito não para um sim que é o home office. A gente se vê diante de uma situação obrigada, não considero essa estrutura nesse momento também como home office, eu não acho que isso é home office, isso é um quebra galho do home office, porque o home office ele traz qualidade de vida, ele me deixa livre para eu sair, ele me deixa livre para eu encontrar pessoas, ele me deixa livre para eu pensar outras formas que não necessariamente estão trancadas. Eu acho que agora a gente está pensando em uma adaptação de home office trancada em um ambiente de isolamento. Ou seja, isso fere uma coisa muito clara de todo ser humano que é a nossa cabeça. O lado positivo para mim é que me faz me tornar mais criativo, buscar caminhos mais criativos. Tem o lado família do trabalho, que é um elo que se rompe no home office e que quem teve que entrar abruptamente no home office, eu acho que está sentindo muito isso também. Além de ter segmentos que é muito complicado se adaptar a uma situação de home office, ainda tem essa questão que em grandes empresas, enfim, onde você tem um convívio e muitas vezes longo, você é uma ruptura que dói assim, né? Eu já trabalhava, na verdade, remotamente, dois dias na semana. Há dois anos atrás eu me mudei da capital, do Rio de Janeiro para Teresópolis, na Serra do Rio. Então eu já tenho um processo de home office a cada dois dias na semana, eu já faço isso. Então, foi muito interessante no sentido de que a gente trabalha atendendo clientes, né? E a gente teve a oportunidade de ajudar muitos desses clientes que não têm essa experiência prévia de como é que faz, que aplicação que você usa, rotinas que são interessantes de você ter. Mas ainda assim existe, obviamente, uma perda da interação pessoal que é insuperável. Assim, a distância, o tempo todo, eu não sinto como uma coisa natural e nem saudável. Relacionado ao trabalho, para mim, está bem tranquilo, porque as atividades que eu fazia lá, eu consigo fazer em casa. Acredito que eu produzo até mais, porque eu fico mais tempo, eu não tenho tanta interferência, como eu desenvolvo, eu não tenho interferência, então eu tenho muito mais tempo para pensar e desenvolver. E a gente interage, a gente tem uma day todos os dias, no final da tarde, e a gente se comunica dizendo o que a gente fez no decorrer do dia, qual foi a atividade, se teve alguma coisa que travou, se precisa de um apoio, e está bem interessante. Agora, o ruim de tudo é a pandemia, né? A gente não poder, a gente está vivendo o home office forçado, mas o que tem de benefício do home office, a gente não está conseguindo usufruir, né? Como o nosso negócio é uma produtora, ele permite essa questão do home office, porque tem muita parte do trabalho criativo, né? Mas boa parte do trabalho, no meu caso, que sou produtora executiva e não a redatora ou a diretora, eu fazia fora. Então, assim, eu tinha reuniões com clientes, eu fazia pré-produção e cenário. Esta parte toda, eu perdi. Ok? Eu já tinha passado por períodos de ficar, às vezes, em fase de escrever roteiro, de projeto, de passar um mês inteiro dentro, no home office. Mas é diferente, porque era só a gente que estava e por uma situação específica. Você está num home office, num coletivo que teve que entrar, e todas as peças, todos os stakeholders que você interage entraram de um dia para o outro e não estão acostumados a isso, gera um caos. Mas tem gente que nunca vai conseguir fazer home office, porque não tem a... não se acostuma com o processo, sofre demais. E neste período da pandemia, ele está mais sofrido ainda, porque ele é obrigatório. Então, tem um aspecto psicológico mais agravante, que não é o tempo natural de você aprender um home office. Eu vejo isso como um grande piloto. É um grande piloto de um home office, que é um conceito que já existe, que já tem sido testado por grandes empresas. As pessoas têm que ter disciplina, têm que entender seus horários, têm que aprender a lidar com certas curvas, às vezes. Você entender que um dia que você vai preparar o almoço, ou que tem que dar almoço para a criança, você vai tirar duas horas de almoço, não tem jeito. Você vai tirar mais tempo. Talvez o cochilo depois do almoço, que eu sou adepto também, gosto muito, 10, 15 minutos, aquele power depth, que funciona muito bem. Não dá para ficar culpado com isso. E aí eu acho que entram as outras ferramentas, de controle de hora, controle de tempo. E se você tirou duas horas de almoço, tirou duas horas e meia, tirou aquele cochilo, esticou um pouquinho, quis ver uma série depois do almoço, ok, depois você compensa. O que realmente me incomoda muito é que a gente precisa desenvolver um protocolo, não só a questão individual da disciplina, do dia a dia, mas um protocolo para as nossas conversas online. Você saber que não pode sair atropelando e falando por cima do outro, como se tivesse uma reunião na mesma mesa, porque o áudio fica um por cima do outro, e todo mundo se atrapalha, e ninguém ouve ninguém. Se você quer falar, você se analisa, esse tipo de coisa. E a questão emocional, eu acho muito importante que as empresas, os grupos, os clientes e fornecedores tenham um tipo de dinâmica que seja para além do trabalho. De vez em quando, marcar um coffee break online, encontrar com essa turma para falar nada relacionado ao trabalho. Eu estou trabalhando das oito horas da manhã, com certeza, que é quase a hora que eu acordo, e eu vou pelo menos até oito da noite. Quando eu falar, hoje eu vou fechar a lojinha mais cedo, é o menosão. Porque quando chega às onze horas, as pessoas mandam sim o WhatsApp, como o Leal falou aqui, deveria ser uma coisa mais pessoal, torna-se processual de trabalho, que é natural mesmo. Até porque eu falo com muitas produtoras, né? O trabalho tomou mais espaço do que a casa. E daí a gente voltou e falou, não, peraí, tem que começar a filtrar. Senão, quando você vê, esse home office vira 100% office. Você está vendo live de noite, você está fazendo reunião de tarde, e daí como tinha players internacionais, você estava conectando às sete da manhã para fazer reunião. Então, também tem que ter essa tecnologia, essa organização, é importante, de saber dosar essas ferramentas também. Eu acho que o excesso também pode fazer uma curva negativa. O fato de não ter o deslocamento para o escritório economiza bastante o meu tempo particularmente. Eu consegui alterar a minha rotina de uma forma muito mais produtiva. Então, eu estou fazendo agora, por exemplo, exercício no começo do dia e não no final, como eu fazia antes. Eu estou conseguindo fazer uma rotina diária milagrosamente, entendeu? Então, para mim, é um super benefício se eu ter um pouco mais de controle sobre o meu próprio tempo, embora eu tenha o horário regular de trabalho. Será que agora a gente não tem uma nova estética do que seria privado? Por exemplo, vocês sabem que o meu privado é isso. Vocês não sabem como eu estou vestido embaixo e nem vou mostrar. Então, tem o privado, tem a estética também, que eu acho que é a mais importante de todas, do escritório. O escritório passa a ser uma cara quadrada, literalmente, individual. Às vezes, eu apareço com o meu papagaio, às vezes, eu apareço com o meu cachorro, às vezes, eu apareço com alguém, né? Mas o escritório, ele passa a ter uma estética quadrada, privada e com uma tela de 16 por 9. Será que é isso mesmo? Porque não é todo mundo que tem acesso, eu diria que grande parte da população não tem esse acesso. Então, será que eu posso definir hoje o que é esse escritório? Eu posso definir o que hoje que é a minha vida privada? Porque se eu não tenho acesso à internet, eu não me mostro. Então, eu estou agora excluído totalmente, eu estou invisível, né? E, no terceiro ponto, pensar nesse novo código estético-visual. Acho que é por aí. Tem também essa coisa da estética, da padronização, né? Você está na tua empresa, vai estar em reunião com outra empresa, aí tem aquela imagem, né? Então, tem que pensar, a empresa vai ter que pensar nesse lado, dessa imagem que você passa como empresa e não, né? Agora, isso pode converter também, porque senão fica você pessoa, não você corporação, né? Então, de repente, ainda vai ter que colar um adesivo, assim, criar um set de trabalho que eu acho bem provável e que a empresa, eu acho, vai ter que alugar uma estrutura dentro da tua casa, quase, né? Que eu acho que seria o justo. A saída pode ser muito essa, né? De uma negociação de um FII que a empresa tem a que arcar para você poder trabalhar para ela no teu espaço que tem um custo para você. A empresa onde eu trabalho se preocupou, ela fez empréstimos de cadeira, de mesas, uma série de coisas para quem tem espaço em casa, né? Suporte de máquina, suporte de pé. Ela foi e fez empréstimo para todo mundo, aí as pessoas que não tinham estrutura optavam por, sim ou não, pegar e emprestar esses equipamentos, né? Eu acho que isso tem que ser revisto, essa estrutura de trabalho. Cadeira, ergonomia, computador, mouse, não tem mouse, será que o trabalho vai ter que dar uma ajuda nessa cobertura de custos? Então, essas são questões que eu acho que vão ser levantadas. Por mais que você avise, olha, estou encerrando aqui, as pessoas ainda mandam mensagem mesmo depois de você ter avisado que você está encerrando, sabe? E aí, eu muito educadamente ignoro e respondo no dia seguinte porque eu acho que eu preciso limitar o espaço, sabe? e muito provavelmente a gente não vai mais voltar ao que era antes. Então, talvez os prédios com os ar-condicionado, os bancados e tal, não existam mais no volume que existe hoje. As pessoas estão aprendendo que é possível e é saudável trabalhar remotamente. Eu vejo como uma super oportunidade essa mudança, né? E agora, eu estou me sentindo muito ao lado de quem tem muito privilégio. Porque eu estou em casa, porque eu estou saudável, porque a casa onde eu estou é muito confortável, porque eu tenho emprego. Acho que a principal lição que eu estou retirando agora é do quanto eu sou privilegiada, mesmo sendo uma mulher negra, e o quanto a gente precisa mudar tudo, porque está tudo errado, né? A verdade é essa, a gente está vendo que está tudo errado. Um novo mundo do trabalho sendo construído diante dos nossos olhos. Muitas novas questões ligadas à infraestrutura, à gestão do espaço, ao atingimento de metas, à produtividade, às formas colaborativas possíveis. A gente espera que esse papo de hoje tenha trazido novos elementos para você refletir sobre o home office. e a graduação de metas, E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri